Ele agora com a cabeça, vai dar uma voz e dar vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta, se você chorar, ele te consola. Quando é um pedido, ele te liberta, ele é o teu de ontem e agora. Declara que você é um vencedor, entre a vitória que Deus te mandou. Sofre para cima, atravessa o abismo, saia desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Força em corrente e caída no chão, você está livre e alerta. Eu vou agora nas alas do vento, pois a vitória é sua. Se você cair, ele te levanta, se você chorar, ele te consola. Quando é um pedido, ele te liberta, Deus é teu de ontem e agora. Declara que você é um vencedor, essa é a vitória que Deus te mandou. Sofre para cima, atravessa o abismo, saia desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Força em corrente e caída no chão, você está livre e alerta. Força em corrente e caída no chão, você está livre e alerta. Manor, eu te esquecer, mandou eu te dizer. Para fora de sofrer. E a cabeça E a cabeça